A temporada de festas juninas, aberta com celebrações no terreno da Catedral Cristo Rei. A programação especial para a Semana de Pentecostes em Brumadinho. E os cuidados para utilizar equipamentos domésticos que funcionam com gás. Isso e mais no Horizonte Notícia. Junho chegou trazendo a temporada de comemorações a diversos santos. E a Arquidiocese de Belo Horizonte realizou a primeira festa do mês. O Arraial Cristo Rei. Os fiéis puderam acompanhar missas, quadrilhas, também teve música e comidas típicas. A Catedral Cristo Rei virou palco de grande festa. Um arraial foi montado onde está sendo erguida a Catedral dos Mineiros. Uma tradição antiga e muito animada. O mês de junho é dedicado na cultura popular como um mês de dança, de celebrações, de alegria, de fogueira, de coisas gostosas. Então eu acredito que nós aqui da Tenda Cristo Rei estamos abrindo o mês de junho com essas festividades. Nos alegrando assim com a presença também dos nossos santos, companheiros nossos na pregação do Evangelho. Santo Antônio e São João são os mais lembrados nas festas juninas. Mas São Paulo e São Pedro também são celebrados. As festas juninas são marcadas pelas brincadeiras. Maria Luíza pescou um peixão e não escondeu o segredo para que outros também pudessem ganhar prendas. Com a família. Tem que ter comida gostosa também. Pé de moleque, cachorro quente, são alguns dos itens indispensáveis. O que a senhora gosta tanto de festa junina? Ah, porque é bom relembro os velhos, o tempo, né? Quando a gente era jovem, né? A alegria da festa é coroada com a quadrilha, que contagia quem está dentro e fora da roda. A magia é de confraternizar, estar com as pessoas, viver um momento diferente, trazer alegria, a esperança e participar desse projeto tão maravilhoso. Perpetuar essa cultura brasileira, a cultura nós mineiros aqui principalmente, acho que isso é muito importante. E começou nesse domingo a semana de Pentecostes, com programação especial em Brumadinho, até o próximo domingo, 9 de junho. A programação ampla contempla as famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Vale. No sábado, dia 8 de junho, os fiéis se reunirão na entrada da cidade, a partir das 5 horas da tarde, para rezar o terço. No mesmo local, será celebrada missa seguida de procissão até a Igreja Matriz. A programação terá ainda vigília até as 7 da manhã do domingo e será encerrada com missa às 7 e meia da noite. Para saber a programação completa, acesse o site da Arquidiocese de Belo Horizonte. E nesse domingo, a Igreja celebrou a Ascensão do Senhor e também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Moll, gravou uma mensagem divulgada pela Pastoral da Comunicação. Somos membros uns dos outros é a convocação que o Papa Francisco nos faz para que passemos das redes sociais à comunidade humana, para o Dia Mundial das Comunicações, neste dia 2 de junho. As redes sociais não existem para alimentar ódio e insuflar preconceitos étnicos, sexuais, religiosos, mas para facilitar a comunidade humana e nela sejamos membros uns dos outros. A morte de uma família brasileira no Chile, há pouco mais de uma semana, chamou a atenção sobre os cuidados necessários com equipamentos que utilizam o gás para funcionar. No caso deles, foi um aquecedor, mas poderia acontecer no fogão de qualquer residência, caso a gente não tome as devidas precauções. Acompanhe algumas orientações na reportagem da Vanessa Anício. Aquecedores, chuveiro, forno, fogão, lareira, são diversos os equipamentos dentro da nossa casa que podem utilizar gás para funcionar. Mas qualquer defeito na instalação ou mau uso do equipamento podem causar intoxicações e até mortes. Primeiro, ele é um gás inodoro e sem cor. Segundo, é que ele possui afinidade 50 vezes maior com a hemoglobina do que o oxigênio. E tem um problema mais sério, ele é um gás de acumulação. Daí, quanto mais tempo você tiver no ambiente gerando monóxido de carbono, maior a quantidade de hemoglobina que vai ser inibida pelo monóxido. Foi o que aconteceu com uma família brasileira que passava férias no Chile. As seis pessoas haviam alugado um apartamento em Santiago por uma rede de hospedagem. O imóvel não possuía o certificado de gás em dia. Os aparelhos são fiscalizados pelo Inmetro. Então, eles saem da loja com todas as normas de segurança. Mas o dono do aparelho, do aquecimento, ele tem que zelar para a saúde dele. A intoxicação por monóxido de carbono é relativamente comum. Os principais sintomas são dores de cabeça, fraqueza, tontura, vômitos, dores no tórax e confusão mental. Quanto mais tempo exposto ao gás, mais perigoso. Alguns cuidados simples podem garantir ao usuário uma segurança maior e evitar que novas tragédias aconteçam. Eu não tenho sensor. O que eu devo fazer? Uma ventilação correta. Sempre uma janela aberta no cômodo. Se tiver basculante, sempre aberto. E de modo que eu tenho uma corrente sempre levando para fora. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte emitiu alerta para a febre maculosa. A orientação aos profissionais de saúde da capital é para que fiquem atentos aos sintomas da doença, principalmente em unidades no entorno de contagem, onde duas pessoas morreram no fim de maio em decorrência da febre maculosa. Outros casos suspeitos seguem em avaliação na cidade da Grande BH. Veja agora as vagas de emprego abertas no Cine da Capital. Duas vagas de emprego para marceneiro, ensino fundamental completo e seis meses de experiência, salário de R$ 1.970,06. Seis vagas de emprego para auxiliar de cozinha, ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência, salário de R$ 1.200,00. Uma vaga para padeiro confeiteiro, ensino fundamental completo e seis meses de experiência, salário de R$ 1.200,00. Uma vaga para auxiliar técnico de mecânica, ensino fundamental completo e curso técnico em mecânica, salário de R$ 1.177,00. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Informações no site da Prefeitura de BH ou no aplicativo Cine Fácil. Então vamos para o futebol fim de semana com mais uma rodada do Brasileirão André Cristino. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético jogou ontem contra o CSA no Independência, venceu muito bem, fez valer seu dever de casa. Vamos ver os gols 4x0 para o Atlético. O primeiro gol foi marcado pelo Fábio Santos na cobrança de pênalti. Ele quase errou, mas a bola entrou. Depois o Cazares pôs com a mão essa bola no ângulo. No segundo tempo, mais dois gols. Primeiro o Thiará tabelou com o Luan, bateu bem. O Alejandro poderia ter feito o quarto. Ele recebeu essa bola e ficou cara a cara com o goleiro. Tentou por cobertura, mas errou um pouquinho a direção e acertou a trave. Mas o quarto saiu com o Adilson. Uma troca de passes ali dentro da área e o volante bateu. Faz 4 para o Atlético, 0 para o CSA. Com esse resultado, o Atlético segue na cola do Palmeiras. Está um ponto atrás da equipe paulista que venceu o Chapecoense ontem. Mas vale lembrar que o Palmeiras está com 3 pontos a menos. Ele venceu o Botafogo, mas essa partida está sob análise do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, por enquanto, esses 3 pontos foram tirados do Palmeiras. O que faz com que o Atlético esteja aí na briga. O Cruzeiro foi até São Paulo jogar contra o São Paulo. Voltou com um empate, 1 a 1. Vamos ver os gols da partida. O São Paulo saiu na frente com o Alexandre Pato. Bateu forte aí de canhota. E aí o empate veio nessa bela cobrança de falta do Thiago Neves, no estilo bem característico dele. O resultado pode ser, para os otimistas, foi bom resultado, porque interrompeu uma sequência aí o Cruzeiro tinha perdido os últimos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro não costuma fazer bons jogos contra o São Paulo. Conseguiu um empate, mas para os pessimistas não foi um bom resultado porque o Cruzeiro ainda não venceu. Tem um bom tempo que não vence no Brasileiro. Agora já são 4 jogos sem vitória pelo Campeonato Brasileiro e segue muito próximo da zona do rebaixamento. Apenas um ponto da zona do rebaixamento. Então ainda preocupa um pouco a situação do Cruzeiro. Hoje encerra a rodada dos mineiros na capital. O América vai jogar contra o Coritiba às 8 horas da noite no Independência. E o América que busca a primeira vitória na competição. Até agora não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. São 4 derrotas e apenas um empate. Desde que Maurício Barbieri chegou, o clube já trouxe 6 jogadores, 6 reforços. Dois deles já estrearam, os outros 4 podem até estrear nessa partida. O América precisa vencer. Se ele vencer, ele larga a lanterna. Ele consegue passar o vitória já. E mais importante do que isso é que dá a moral para o jogador acreditar que pode sair dessa situação complicada que o time vem enfrentando no Campeonato Brasileiro. Te deixando o Brasileiro um pouquinho de lado, meio da semana tem Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão, às 7h15 da noite. No primeiro jogo, houve um empate lá no Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro, para avançar para as quartas de final da competição, tem que vencer. Em caso de empate, a decisão é para os pênaltis. O que a gente espera é que o futebol seja melhor do que foi na primeira partida. Foi um jogo muito ruim de se ver, com poucas oportunidades. O Cruzeiro deu apenas um chute no jogo, fez o gol, foi um a um o jogo, mas foi apenas uma chance criada, foi muito pouco. A gente espera que seja um jogo melhor. Na quinta-feira, é a vez do Atlético jogar contra o Santos, lá no Pacaembu. Um jogo um pouco mais complicado, fora de casa, o Atlético empatou em casa em 0x0. Então, precisa vencer lá no Pacaembu para avançar as quartas de final. O jogo é um pouco melhor do que se fosse na Vila Belmiro, onde a pressão seria maior. Mas o Atlético, se jogar como fez com o CSA, pode se envoltar com o resultado. E na quarta-feira, tem jogo da Seleção. A Seleção vai fazer um amistoso contra o Catar, às nove e meia da noite, em Brasília, numa negra rincha, faz parte da preparação para a Copa América, que começa no dia 14 de junho. Então, o Brasil vai mostrar a sua primeira cara, o que o Tite está preparando para essa competição sul-americana, que pode definir a permanência dele ou não no cargo da Seleção. Tá certo, combinado, André. A gente acompanha durante a semana, você volta na sexta-feira. Muito obrigada. A gente fica por aqui, gente. Até amanhã, 8h45 da manhã. Tchau, tchau.